Agora eu vou mostrar pra você a TV LCD de 26 polegadas da LG, que vem com widescreen sem distorção e o recurso exclusivo de economia de energia, que você controla através da regulagem do nível de brilho da TV. Vem também com a tecnologia IPS, que permite maior ângulo de visão, além de garantir melhor qualidade nas cenas de velocidade. Na parte de trás vem com as seguintes entradas e saídas, duas HDMI, RS, RGB, USB, áudio, videocomponente, AV e antena. E aqui na parte de cima tem os botões de liga e desliga, controle de volume, troca de canais e demais funções. O consumo de energia desse produto é o nível A, que é o mais econômico. Ele vem com o controle remoto, que já acompanha as pilhas, o cabo de alimentação de energia, esse acessório caso você queira colocar a TV na parede, guia de conexões, manual de instruções e a fanela que auxilia na limpeza desse produto. Essa é a TV LCD de 26 polegadas da LG.